E aí rapaziada, beleza? Estamos aí com mais uma gameplay da beta de Battlefield 2042 É isso aí galera, eu fiz um vídeo, dito que vocês já devem ter perseguido e visto no canal aí Resolvi trazer mais uma gameplay sobre a beta aí E vamos que vamos galerinha Vamos aí para mais uma gameplay Eu gostei muito do jogo e resolvi trazer de volta aí Então é isso aí galera, vamos que vamos e vamos Vamos aí conferir direto pelo Xbox Series S e mais uma gameplay de Battlefield 2042 Só lembrando galerinha, para quem não for inscrito e dá aquele apoio para a família E ative o sininho para receber os nossos vídeos Eu agradeço a descrição e será bem-vindo aí, estamos juntos, ele está pegando Vamos lá, o melhor jogador do Battlefield está aqui, em primeira mão Olha só, nossa cara Aqui galera, é isso aí rapaziada Aqui não tem tempo rindo, os caras não dão moleza não Vamos cair bem no meio do fio, vamos aqui mesmo Vamos lá, vamos lá para frente Vamos lá para frente O clima está tenso O clima está tenso O clima está tenso galera Para cima deles aí Eu achei que era amigo que ele acabei deixando, demorei muito Vacilei ali, vacilei Tentar jogar lá em cima, ver se eu achou alguém que esteja disponível aqui Estou com a joguinha agora Nossa, já caí já levando Já caí levando Nossa, o cara atrás de mim aqui, não viu Atrás de mim não vê, tinha dois Tinha dois atrás de mim, que ele não vendo Vamos descer aqui mesmo, vamos descer aqui mesmo Vamos descer aqui mesmo, vamos descer aqui mesmo Vamos descer aqui mesmo, amigas caras Nossa, lá em cima da torre Eu ia saber também que o cara estava lá, né Eu ia saber, mas eu sei, tem que cuidar tudo mesmo Tem que cuidar tudo para cima, para o lado Eita Caiu no meio do... No meio do adrenalina Aí é bonito, caiu no meio do feio, que é gostoso, viu Vai lá Tá bugando o negócio, tá bugado Tá bugado, rapaz, vai aqui vamos Primeiro filho de 2042 A Betas está aberta Tem que ficar certo em cima Sempre tem uns malucos que ficam em cima Só esperando os caras chegar próximos e ir para fuzilar Cadê o povo daqui, rapaz? Qual é, tá bugado, né Tchau, tchau Piscou já era, piscou já era, os caras são rápidos mesmo Piscou levou, vamos descer bem aqui, bem aqui, aqui mesmo, o que é que eu quero descer, aqui mesmo Nossa, tá aí então né, deitadinho, pera aí que meu HP achei GAMES RAT FALIDA, olha só vamos ver isso aqui, nossa, não deu nem tempo, deu nem tempo, deu em cima do cara Vou pegar aquele lá que tá lá do outro lado, não, não quero o carro, não quero isso aqui, tem aqui é pra mim Bora lá, vamos de volta aqui, vamos ver o que tem aqui, vamos ver, não quero isso aqui, vamos ver, sobe, sobe no acima, aí garota A tripulação, nossa caca, jogando foguete pro outro lado, jogando foguete pra todo lado, galera Saber como tá tripulado paraquedas, quem me solta pra paraquedas, sabe o que ele tem Eu vou proteger a bandeira Caiu aqui, já era, a galera pega mesmo A galera pega mesmo Eu quero pegar uma bazuca, vamos vendo que tá aqui, olha só Eu quero pegar uma bazuca, vamos ver que tá aqui, olha só Eu quero pegar uma bazuca, vamos ver que tá aqui, olha só Jogaça que tá aqui, olha só Puxa eles! Tá, cadê? Aquele dia, viu, tá caindo, tá caindo, tá caindo, eles estão caindo no cima. Nossa, vacilei, vacilei legal ali, bora lá galera, vamo lá, vamo descer, vamo descer, vamo descer, onde que tá o... Aqui ó, vamo descer aqui mesmo. O cara desce ali e já cai de volta, os parceiros tão bons, os parceiros tão bons, não tiram. Não dá pra alterar nada aqui, mas é isso aí. Isso aí, vamo descer lá embaixo, tá caindo. Aqui em cima aqui não tá devando nada não, vamo parar até a descer lá embaixo. Nossa, triste, bem no lugar errado hein. Nossa, que tá bom. Não dá pra alterar nada. Não dá pra alterar nada. Não dá pra alterar nada. Vamos lá atrás. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Amém. 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 E esses flores que estão aqui. Estou abenado. Os flores que estão aqui não tem mais fácil de traga mais. Já é o flores que estão aqui não tem já nada. Já está! Estou abenado. A Bíblia. Acho que não tem mais. Estou abenado. As caras estão dando um canado Tá bugado Vamos pegar geral Vamos derrubar geral Fico ralado Não gostei muito do tanque não Não quero pegar mais tanque de guerra não Quero ir para o ataque Fico ralado Vamos ver o que deu para nós É isso ai É isso ai Vou ficando por aqui Agradeço você que conferiu mais essa beta Agradeço a companhia Tamo junto E da aquele apoio para a família Tamo junto e até o próximo gameplay Foi Tchau 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 Tchau